Ah, ou o cheche Guaracoco Guere, guere, guere Hum, hum, hum É o samba rock, meu irmão Vamos lá, cara Ah, ou o cheche Guaracoco Juvenaldo, 75 anos Oi, meu nome é Azira Moreira, tenho 75 José de Moracilho, 79 anos José Ribeiro, 66 anos 65 anos, é rei, hein? Meu nome é Edita Vaz, eu tenho 64 anos. Meu nome é Paulo Franco Ferreira, a idade é 71 anos. Meu nome é Gilson Rodrigues, tenho 67 anos. Profissionalmente eu sou enfermeira, aposentada, e em 2005 eu sofri um AVC isquêmico e eu não podia fazer atividade nenhuma quase. Então de começo o médico me orientou para fazer 30 minutos de caminhada. Aí após alguns meses eu retornei no médico, então ele disse que eu podia estar fazendo dança, que era uma atividade que não esforçava muito e movimentava o corpo todo. Eu acho que aqui no Cresce é uma parte importantíssima, essa parte da dança, de salão, tem outros tipos de dança também, tem também atividade física, que é alongamento e condicionamento físico, é muito importante para as pessoas da melhor idade. Também a convivência, a gente tem uma interação com as pessoas da mesma idade, outros mais jovens, porque eu na verdade já tenho 75 anos. A dança também é como tipo de uma ginástica, certo? Porque outro tipo de exercício eu não me adapto, certo? Tipo corrida, natação, sei nadar, então a dança para mim é o que me adaptei mais. Fui indicado para a dança, para a circulação de sangue, estava ruim, né? E depois que você começou a dança de salão, teve melhora na circulação? Nossa, quase 80, 90%, não tomo remédio nenhum mais e tal, beleza. Passou alguma pomadinha assim para circular mais, que indica no médico, está sendo ótimo. E muito bom para o espírito, para a alma. Eu vejo ela chegar segunda-feira para me vir de novo. Estou gostando muito, muito bem você também dançar. Qual que é o recado que você passaria para as pessoas que não fazem dança de salão? Para vir, para vir dançar, vir aprender, que é muito bom. Ainda mais que uma pessoa como a Taika, ela é muito legal, ela é muito, tem paciência com a gente, ela é um hambúrguer. Eu cheguei na dança indicado por médicos, que eu estava com começo de depressão. Tomando medicamento, não resolvia. E a médica me encaminhou, vou te encaminhar para uma especialista, que ela vai te ajudar, que era uma psicóloga. Ela tirou tudo de cima da mesa e falou, me conta tudo o que está acontecendo. E eu falei para ela, ela falou, eu vou mandar você fazer exercícios. Aí mandou eu fazer aula de dança. Mas eu cheguei lá e eu estou durão, como que eu ia dançar? Ela falou, vou lá para dançar. Aí às vezes tem algum tipo de conversinha, eu falo, não, eu vim aqui para dançar, eu vim aqui só para dançar e alegrar. Me alivia muito o meu nervoso, o meu estresse, praticamente sarei. Toda pessoa que faz qualquer tipo de atividade tem uma saúde saudável. É ou não é? A dança cuida da mente e do coração? Do corpo todo. Eu comecei a dançar, acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Eu frequentei os bailes, assim, da época da discoteca. A minha família me tem como louco. Eu sempre gostei de dançar, de carnaval. Casei, fiquei quase 30 anos casado. Ah, eu acho que as pessoas têm que se valorizar. Mesmo que trabalhe, roubar um tempo para frequentar o baile. Dançar faz muito bem. É bom demais. Mas tem pessoas que acham que não, ele tem preguiça, ele tem tempo, ele não aproveita o tempo. E a gente tem que aproveitar o tempo. A dança para mim é muito importante, coisa e tal, que eu sempre gostei de fazer umas atividades, né? Aí depois descobri o crass, aí vim para cá e estou gostando muito. Qual que é a diferença do seu amigo que dança para o amigo que dança? Ah, ele não tem disposição para nada, fica mais em casa, coisa e tal. Convida para sair assim, não vai. Não sabe o que está perdendo, né? E hoje, se você fosse recomendar dança de salão para alguém, o que você ia falar? Não, eu recomendaria que é uma boa, né? Não só para eu ir para ginástica, mas você aprender vários tipos de música, né? E aí para mim foi uma mudança boa, né? Porque aí eu não fico parado e vou aprendendo alguma coisa. Obrigado. Resultou só de uma inveja danada, mas não sabia devido à minha timidez. E a partir do momento que eu passei a frequentar, foi sumindo essa inibição, estou melhorando a minha condição física também, mental principalmente, ajudou muito no meu caso. Boa terapia, é uma necessidade, porque é um meio de se intercomunicar com as pessoas, trocar ideias, não ficar na mesma, aquela mesmice de sempre, né? Agora me pede perdão, não vou dar, não dou não.